Aí a gente consegue controlar, que isso cara, que loucura E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Sparks e o vídeo de hoje, galerinha, vai ser aqui mais um vídeo de Roblox E dessa vez estamos aqui no minigame brasileiro, pessoal Sim, pode ser que não, né? Quer dizer, parece que não, porque tá tudo em inglês Mas ele é um minigame brasileiro, ele foi feito pelo Capolar Ele mandou no Twitter, pediu pra eu gravar E o nome deste minigame, pessoal, é Space Tycoon 2 Bom, ele pediu no Twitter, falou sim pra eu jogar, que tava bem legal Então eu estou aqui, junto com vocês, jogando pra saber se realmente está legal Eu comprei só uma máquina aqui, pra começar a juntar dinheiro E o mapa, ele é bem extenso, pessoal, são quatro bases, ou cinco, quatro, né? Time azul, amarelo, vermelho e preto E tem uns planetas aqui, ó Tem vários planetas aqui que eu não sei os nomes, são bem estranhos, inclusive Mas o roxo aqui é da hora, hein? E joguem, galera, tipo, dá um like lá na página do minigame Se você gostar dele, claro, né? Porque quanto mais like tiver, e mais favorito Mais é divulgado pelo Roblox, pro pessoal conhecer Então muita gente vai conhecer sim, beleza? E também deixa um like no vídeo se gostar Pra dar aquele apoio espetacular que vocês sempre dão, beleza? Bom, então vamos lá, um abraço aí, Capolar E quem quiser me mandar minigame, tanto brasileiro quanto gringo Meu Twitter tá aí na descrição também, galera É mais fácil mandar por lá, porque comentários são muitos comentários que eu recebo por dia Recebo mais de mil comentários por dia Então é muito complicado eu ler tudo e conseguir pegar muita informação Então, se quiser me mandar algum minigame, algum desenho, alguma mensagem O que for Marca eu lá no Twitter, que lá eu consigo ler melhor, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui Já tem uma roupa, eu já consigo vestir essa roupa, eu tenho que comprar Ó Caraca, que legal, mas o capacete não veio Ah, veio... Oi Que engraçado que eu tô lá Caraca, eu tô muito engraçado com esse capacete e essa touca aí Mas vou deixar assim, não vou tirar não, porque ficou engraçado Então, você já pode pegar de graça aqui Essa roupa, né, de astronauta Bem interessante, tem um planetinho ali, parece uma lua aqui no fundo ali, ó E aqui tem os outros planetinhos, tem a luz ali de uma estrela Ó, tem mais pra cima também, não tinha visto não E como eu disse, o mapa é bem grande Então, não deve ter nada aqui pra explorar assim nesses buracos, essas crateras não Mas, enfim, dá pra fazer umas batalhas loucas aqui se tiver arma Vamos comprar aqui o segundo dropper Tá com som o jogo, parece que não, né, mas é porque não tem música mesmo Tá vendo? É porque tem que comprar o rádio aqui, ó 25 de Robux O próximo dropper Os droppers são bem legais, olha lá Mas, pelo visto, todos fazem capacete, né Então é como se fosse uma fábrica de capacete espacial Interessante Tem um upgrader aqui, custa 300 E... Um mega dropper que custa 1000 Beleza Bom, parece que aqui embaixo é só isso, né Espero que lá em cima tenha mais máquinas Porque senão vai ser pouca coisa assim, né Mas vamos lá Vamos comprar aqui os muros Mais um muro Outro muro O segundo andar Opa, tem segundo andar Beleza, então a porta aqui, né Não precisa porque não tem ninguém jogando O minigame ele é bem recente Não é bem recente, mas tipo, não é muito conhecido Por isso eu tô pedindo pra vocês darem o apoio Para o Mano Capolar Pra ser mais conhecido esse minigame E ter mais gente jogando com vocês Beleza? Então é só clicar aí e mostrar mais que vai ter na descrição o link aí, ó Comprei o segundo andar Ah, sim Eita Aqui em cima tem mais máquinas Vamos ver Ahn Olha Ô, louco Agora tá ficando mais caro, hein, cara Tá ficando mais carinho Mas, ó Quanto de dinheiro? Parece que cada um dá em média 10 Ó 20 Tem uns que dão 20, 30 Sei lá, deve ser tipo 10, 20, 30 e 40 Mas... Eu não sei Não sei Enfim Não sei quanto que dão de dinheiro, não Mas... Beleza Cada máquina é diferente, ó Nenhuma repete Tem essa aqui Grandona Que é a primeira Tem essa aqui que parece uns cristais roxo Em volta Essa verdinha aqui E... A outra aqui Um Upgrader roxo também Consigo passar por aqui? Hum... Eu consigo, beleza E aqui o Mega Dropper Que é amarelo Com preto e azul Bom, beleza Vamos comprar lá em cima Aquele... Primeiro... Ô, louco Capacete aqui bugado Hihi Capacete no chão ali, ó Ficou agarrado Cuidado pra eu não subir aqui Passar direto, ó Só... Uh... Quase que passei direto Vamos comprar então Esse Dropper Ó, cada Dropper é diferente Ele tipo, não repetiu nenhum Dropper Interessante isso O próximo custa... 5.500 E temos um muro aqui de 700 Deixa eu comprar esse muro Ah... O louco, fi Olha... Ó, tem terceiro andar também Ô, interessante, hein Vai ficar grandona então isso aqui Beleza Terceiro andar custa... Ué Aqui só compra... Ah, tá Então a gente já comprou tudo aqui Os... Dois muros, né Essa parte de baixo De cima E a janela Diferente lá de baixo Que tive que comprar Três partes ou duas, né Enfim, não foi uma só, não Ok Mais 4.300 Aqui, Drop lá de cima Parece que tá dando bastante grana Então, vamos aproveitar essa grana Que tá vindo mais alta Comprar o próximo Tá vendo, nenhum Dropper ele repetiu Isso é interessante, né Porque geralmente a gente joga alguns Tycoons Que repetem os Droppers Só uma dica Só uma dica, Capolar Acho que você está assistindo, né Que você pediu pra eu gravar Então você deve estar assistindo Tenta variar os Droppers aqui Assim, não os Droppers, né Mas os itens que saem Por exemplo Aqui só tá saindo o capacete Tenta ver Não sei como que funciona, né A construção de minigames Aqui no Roblox Se você consegue adicionar Por exemplo Aquelas armas espaciais Tipo uma pistolinha de alienígenas Sabe As coisas assim Pra ficar um pouco Diferenciado e mais variado Sei lá, coloca Um Pode ser tipo uma mini nave espacial Se tiver como Eu não sei Algumas coisas assim Referente a espaço Algumas Sei lá Se tiver como fazer uma É, bolinha tem Porque o capacete redondo Tipo planeta, né Essas coisas assim Aí você tá me entendendo Tipo só pra não ficar muito repetido Os capacetes, entendeu Então tenta ir colocando Mais itens Pra saírem das máquinas Não só capacete Pra aí que o pessoal vai Curtir mais na minha opinião Ah, também tem essa mola aqui Que faz a gente pular um pouquinho Mais alto, né Tipo normal Pula assim, tá vendo Olha a altura Não consigo passar Do muro aqui Minha cabeça não passa do muro Com ela eu consigo Tá vendo Eu pulo na altura aqui Do muro E engraçado que ela muda de cor Olha que legal Fica brilhando E mudando de cor Ela se eu não me engano Se eu não me engano Se eu não me engano Só faz isso Não corre mais não Tá vendo Ah, beleza Vamos comprar então aqui Essa de 10 mil 10 mil certinho que eu tenho Ah não, tinha 10 mil e 80 Tem um botão aqui Ah Essa é máquina também? Sai em dois? Não sei Ah, sai em dois Oh, aí sim Eu curti Caramba Aí sim Eu gostei mesmo Ahn Eu passo direto aqui Que engraçado Olha isso Eu passo direto mesmo Bom Agora a próxima Custa 20 mil Provavelmente Se não tiver mais uma Que vai custar 30 mil aqui Ahn Deve ter um upgrade Na real aqui Que vai custar uns 30 mil Deve ser tipo isso mesmo E depois eu vou ter que comprar O terceiro andar Na nossa fábrica Brasileira Aqui no espaço Galera Interessante Ahn Eu vou juntar a grana aqui Pessoal Porque eu preciso de 20 mil E vai demorar um pouquinho aqui Então assim que eu tiver Juntado esses 20 mil Eu volto Bom pessoal Voltei aqui Olha o tanto de dinheiro Que estou Haha Deixei aqui um tempinho Juntando né Farmando Como o pessoal gosta de falar E não Não, 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 não Tem que juntar aqui os 20 mil Os 20 mil Não, os 100 mil Beleza Peguei aqui 100 mil Agora vamos conseguir comprar Bastante coisa Como por exemplo Esse dropper aqui Ahn Falei que tinha aqui Mais esse Nossa senhora Bigabal Caramba Achei que só teria Mais um E um dropper E não Ah agora ele repetiu Olha lá Ah Primeira vez ele repetiu Esse com aquele ali Com esse verdinho aqui Só o resto Não tem repetido E um dropper aqui Beleza Agora sim Vamos conseguir Muita grana Eu espero que sim né Porque agora temos Muitas máquinas E eu vou esperar Que dá os 10 mil Pra gente poder Comprar o terceiro andar E ver o que tem lá De legal pra comprar Beleza Ó Só mais 2 600 Então Vai dar aqui agora Beleza Tem que dar um pulo ali Olha lá Olha viu Tá vendo Deu um pulão ali Beleza Então vamos comprar aqui O terceiro andar E será que vai ter O que Mais droppers lá Ou será que vão ser Ahn Como é que fala Tipo coisa pra Armas Essas coisas assim Ahn Interessante Opa Dá pra comprar A nave Meu Deus Aí sim Eu gostei Caramba Provavelmente deve ser O último item Eu não sei Bom Aqui tem kill Se tem esse rank Aqui de kill É porque Deve ter arma Então aqui no mapa Galera Nossa Tem um cara lá embaixo Mas é uma Uma roupa de Alienígena Não De astronauta Cara eu curti muito Essa roupinha aqui Lá Legal Da hora mesmo Ahn Então Agora sim Eu vou ter que esperar Um tempinho de novo Tempinho bom Porque São 75 mil Né pessoal E eu não sei Se além disso Vai ter mais coisas Né Depois Dessa compra Bom Não sei né Porque até então não aparece nada aqui As vezes eu comprando Essa nave Aqui embaixo Apareça Aqui embaixo não né Aqui em cima Desculpem Apareça mais coisas Pra eu comprar No caso de armas E tudo mais Beleza Bom Então Eu vou aqui Dar um pulo primeiro E vou ver quanto dinheiro que eu tenho Olha só os negócios Ah tá O capacete cai lá em cima Esse aqui foi pra segurar Esse não passa direto Entendi Mas alguns caem aqui pra fora Dá pra chutar Não A gente dá pra chutar Isso aqui Bom Tenho 17 mil 18 mil né Então 19 mil 200 ali Assim que eu estiver com 75 mil Eu volto meus amigos Beleza galerinha Olha só 74 mil 7 4 E vamos tentar Aqui comprar Essa nave Será que ela funciona Caraca Que louco Olha isso Ô louco Velho Olha isso galera Eu morro sem encostar aqui Não Mas olha que Louco Que coisa mais louca Isso aqui rapaz Olha isso Eu curti pra caramba Essa nave Sério Caraca Muito louca E aí Eu consigo controlar ela Ou é só Enfeitezinho Aqui mesmo Rapaz Eu tô achando Dá pra controlar Hein Não Senta 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 Cara Que loucura Só que ela fica aberta ali Se eu colocar Rover Acho que ela fica parada Né Isso Olha o stop Olha o stop Aqui para tudo Vamos ver É tipo rover Que viagem Só que ela só sobe e desce Né Podia dar Podia dar pra controlar ela Tipo pra frente Pra trás Não dá Ó Dá sim É claro que dá Olha que legal Cara É com WSD Galera Aí se eu manter o rover Ele fica parado retinho Tá vendo Aí a gente consegue controlar Que isso cara Que loucura Oh Esse mandou bem Mandou muito bem O capolar Gostei disso aqui Olha isso Que da hora galera Muito interessante Isso aqui cara Olha só Controlando a nave aqui Eu curti Se eu der o stop Ele para né Olha lá Não consigo controlar não Apertando aqui o W Não vai E o rover Ele vai Deixa eu apertar o S É pra trás Vai pra trás também cara Olha o foguinho Pro outro lado ali Caraca Muito louco O fogo tá aqui dentro Tá pegando fogo bicho Caramba Isso aqui eu curti Realmente E essa navezinha aqui Eu curti Achei bem interessante Vamos pra frente Vamos descer aqui Pra gente tentar Será que eu consigo Encostar algum desses planetas ali Bom Não sei Mas pessoal Não tem mais nada ali em cima Vocês podem ver né Que Não apareceu mais nada ali Então Esse Taiko não tem PVP Pelo visto Você vê que tem como você Comprar minigun Por 5 robux Então Com minigun Você consegue matar Os seus adversários Tirando isso Não tem como você Conseguir armas Na sua fábrica Mas cara Achei bem interessante Achei bem maneirinho mesmo Parabéns aí Você ainda pode melhorar Muita coisa Como eu disse Da sugestão lá Dos itens que saem Nos droppers E a gente passa por dentro Passamos por dentro Pode tentar adicionar Mais algumas coisas ali Tipo Sei lá Botar umas arminhas aí E é isso Dê lá o apoio Pro maninho Galera Link tá na descrição Pra vocês jogarem É bem legal Controlar essa nave aqui Deixa um like no vídeo Também pra apoiar Muito obrigado galerinha Um abraço pra vocês E até mais Falou Tchau Tchau Tchau